Fala, guerreiro! Você sabe qual que é uma das melhores sensações que você vai ter depois que você vê o seu nome lá na lista de aprovados e for se apresentar em uma escola de formação militar das Forças Armadas? Você tem esse sonho, né? Tenho certeza que você tem, senão você não estaria aqui. Aliás, se você tá aqui e você não tá inscrito no canal ainda, você tá vacilando, né? Inscreve no canal, destrói o like, porque tem muito conteúdo bizurado pra você que quer seguir carreira militar nas Forças Armadas, beleza? Então, mais um vídeo bizurado pra você. Nesse aqui a gente vai falar sobre uma das melhores sensações que você vai ter depois que você estiver lá em uma escola de formação militar. E como eu falei, né? A sensação de ver o seu nome na lista de aprovados, de ver lá que você finalmente conseguiu a tua tão sonhada aprovação, é algo muito bom mesmo, né? Muita gente me pergunta, pô, qual que foi a sua sensação ao ver o seu nome na lista de aprovados? Eu lembro que eu baixei lá o PDF, fui ver, e cara, quando eu comecei a procurar que eu vi o meu nome, eu fiquei lendo o meu nome várias vezes sem acreditar. Tipo, eu conferi, peraí, Thiago Henrique, pô, tá tudo certinho aqui no meu nome. Aí eu fui conferir letra por letra, pô, será que isso não é outro Thiago Henrique? Cara, eu fiquei com aquela sensação de, cara, eu não acredito, e aí demorou pra ficha cair, né? Mas realmente é uma sensação muito boa, essa de você ver o seu nome na lista de aprovados, porém tem outra sensação, e ainda melhor, que é a sensação de independência. Cara, eu não sei você, mas isso era algo que pesava muito pra mim, né? Eu sempre ficava muito bolado, assim, de, porra, ter que pedir dinheiro pra minha mãe, ter que, eu me sentia um peso dentro de casa, né? Pô, ter que deixar minha mãe pagar a conta de luz, deixar minha mãe comprar, fazer a feira, então eu me sentia muito mal com isso. Quando eu comecei a ministrar aula particular, se você leu meu livro, né, O Onde Tudo Começou, aliás, vou deixar o link aqui abaixo na descrição pra você adquirir meu e-book por apenas R$1, tá? O Onde Tudo Começou, você sabe que eu, né, na minha adolescência, quando eu tava estudando ali pra ESPSEX, eu comecei a ministrar aulas particulares, e isso me ajudou muito, muito mesmo. Porém, eu não tinha uma certeza, né, eu não tinha uma instabilidade ali pra contar, eu tinha que dar aula pra ganhar meu dinheiro, então eu era meio que um escravo naquela minha aula ali. E aí, cara, quando eu passei na ESPSEX, eu lembro que quando eu fui lá, passei pela adaptação e tudo mais, quando eu recebi meu primeiro salário, né, e eu percebi que, pô, a partir de agora, todos os meses, além de ter alojamento, além de ter fardamento, além de ter assistência médica odontológica, além de não pagar nada pra estudar, né, nem na ESPSEX na mão, eu ia receber todos os meses o meu salário. Cara, isso foi uma sensação muito boa. E sabe o que eu fiz, né, aliás, eu, não somente eu, né, vários dos meus colegas ali, a gente simplesmente saiu pra comprar comida no mercado, né, pra deixar coisa ali no nosso armário. Eu lembro que com um dos meus primeiros salários, eu comprei um bom tênis de corrida, que era algo que eu queria ter. Depois eu comprei um notebook também, né, um notebook melhor. Então, assim, cara, é muito legal, não é tanto dinheiro assim. Na minha época, como aluno da ESPSEX, a gente recebia algo em torno de 600 e poucos reais, mas um aluno hoje da ESPSEX, ele recebe ali mais de mil reais por mês, o que é muito bom se você considerar tudo isso que eu falei, né, que você tem assistência médica, tem alimentação, você não vai gastar nada com isso. É lógico que a cobrança da formação é muito alta, né, você não pode comparar, por exemplo, uma rotina em uma escola de formação militar, onde você tá em regime de internato, com a rotina de um funcionário, por exemplo, que trabalha em empresa, em horário comercial, não. Você vai ter uma rotina muito mais puxada, muito mais extenuante, porém, você tem essas vantagens aí que eu citei, você tem a vantagem também de poder se formar e ter o seu emprego garantido ali, nesse caso, como oficial de carreira das Forças Armadas, tá? Então, é uma sensação muito boa essa de você realmente se tornar independente, de sair de casa, de parar de dar despesa para os seus pais, né, muitas vezes seus pais estão passando por dificuldade financeira, como era o caso da minha mãe na época, então isso me ajudou muito, muito mesmo. E isso é algo que eu quero e desejo para você, cara. Aliás, se você quer seguir carreira militar, entre no nosso grupo do WhatsApp, tá? No grupo do Elite Bill, onde a gente sempre coloca lá informações, notícias sobre os concursos. Vou deixar o link aqui abaixo também para você poder participar e manter contato com a gente, ficar sempre aí informado sobre esse universo dos concursos militares, beleza? Então, fala para mim qual que é a sensação que você espera viver quando você for aprovado em um concurso militar. Deixa aqui abaixo nos comentários se é essa sensação de independência, se é ver o seu nome na lista de aprovado, se é a sensação de, pô, servir em uma instituição que você vê uma função legal, né, que você respeita, no caso, o Exército Marinho e Aeronáutica, né, é a sensação de, de repente, estar dentro de uma carreira que vai te dar estabilidade aí pela sua vida, tá? Então, fala para mim o que é que você espera sentir quando você ingressar na formação militar, beleza? Um grande abraço para você, fica com Deus, fé na missão e até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.